Cara, eu não consegui encontrar esse por... Ah... Começou Sério isso, cara Não, não, não Fala aí, pô, vou te ajudar Não Precisa não Me viram Galera, eu quero avisar que o Xhaco tem uma Uma leve implicância Com o Mobile First Não cansa não, vocês que são chatos pra caramba Por que que tu não gosta de fazer Mobile First, né? Não, não é que eu não gosto, cara Não tem esse hábito aí, vocês acham que É implicância A gente tem que pensar não, mas tentar te trazer Pro mundo mais bonito Hum... Mais Mobile Não é Mobile Dudu, Xhaco não gosta de fazer Mobile First no código O que você acha disso? É... 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 Programadores vintage É... Old school Old school É... É... É a raiz da... É... É... O mundo evoluiu, cara Vocês tão sabendo, tá uma parada chamada de smartphone, hein? Veio pra ficar Mas smartphone também é banheiro... Sonato naturalizado Sonato naturalizado Mas vai falar, vai ficar banheiro Sacanagem Brincão Já basta o Dudu ontem falando que Bing é o melhor buscador do mundo. Bing, tá maluco. Eu falei que é o melhor do mundo. A melhor da Europa se vê o melhor do mundo. Só tem fonte disso. Quem é o melhor do mundo? Tem fonte, gente. Quem é o melhor do mundo? O outro lado. Isso aí, isso aí é implicância pra dizer que é Google. Só pra falar Google. Não vai doer, não vai machucar. Ele quer ser exótico. Dudu quer ser exótico, por isso que ele gosta de Bing. Não, eu acho que é o buscador que fosse um negócio. E daquele cara pegada, buscava no KD, tá ligado? Acabou o KD, ficou muito puto. Não, não vou usar esse Google não. Destruiu o KD. Empresa nacional. Acabou investindo no Brasil, galera. Tô com o Zato KD, né? Tô com o Zato, mas eu fui direto pro Google, né? Nada de Bing. Não, eu fui pro Google. Não tinha Bing na época. Mas as coisas evoluem. Agora eles evoluem. Desenvolu. É melhor tu fazer, né? Eu, particularmente, eu não gosto de fazer o Zato KD. Será? Por que, cara? Pô, cara, por que? Vamos lá. O teu público é voltado pra quê? O meu público? O público do projeto que você tá mexendo no Boy First. No momento, 10 hectares. Beleza, então é um contratempo grave. Porque eu acho que, tipo, eu acho mais fácil você ir tirando recurso do que você começar reduzido e edicionando recurso, tá ligado? Minha opinião. Por exemplo, quando você começa no Boy First, você tem uma área reduzida. Então você já começa a limitar o recurso do cara. Sacou? Isso é uma parada que o pessoal usa muito hoje em dia. Tipo, você começa reduzido... Ah, sim. E aí, quando você vai incrementando a página, você não incrementa... Você tira a informação. E hoje em dia, quanto menos informação tiver na página, nem é. Beleza, informação. O pessoal usa isso como... Só que aí tem um contratempo de informação e funcionalidade, tá ligado? Que nem toda a informação é funcionalidade. Às vezes tem informação que é desnecessário, que a gente pode remover. Mas quando a gente parte de funcionalidade, a gente vai remover a funcionalidade? Então, a gente vai incrementar, pessoal. Começa no mobile sem aquela funcionalidade. Quando vai tendo mais... Mas a gente tem recurso, né? Mas o tamanho, você vai aumentando. Mas eu acho... Entendeu? Isso que eu acho meio furado. Até que ponto tirar recurso do cara é bom por causa do mobile. Então, acho que é mais fácil a gente vir adaptando do que começar tirando. Porque se eu começo tirando, eu não sei como é que eu vou estar no final, tá ligado? Não, mas deixa que toque. Até porque hoje, por exemplo, hoje você está tirando a questão do tamanho da tela. Não tem praticamente nada que um dispositivo móvel possa fazer que você faça no computador. Então, não seria necessário remover as funcionalidades para o mobile porque tem total condição de executar as funcionalidades. Se a gente fizer aplicativo... Não, cara, eu tinha dado uma compada aí. Onde foi o meu papo, o meu papo não mudou. Onde está o meu papo, o meu papo fluiu. Mobile First. Rolou quase um devcast aqui sobre o Mobile First. Os designers vão defender o X de Mobile First e a gente... O que é isso, cara? Que porra aí? Eu vou defender o Dashboard First. O Mobile First vai ser que a gente faça uma parada no celular e depois do site. Né? Também. Isso é o Mobile First. É, mas a gente está falando... Não, o Mobile First no sentido de criação de projeto. Começar do Mobile o código e passar para o Dashboard. Porque eles gostam de fazer o contrário. Começar no Dashboard e ir tirando até chegar no Mobile. Eu faço o contrário. Eu faço começando no Mobile e acrescentando até chegar no Dashboard. Por exemplo, ele vai conseguir uma página nova. Ele começa no Mobile. Aqui vai evoluindo com o Dashboard. Eu, particularmente, eu não curto muito. Porque, como eu estava falando para ele, você começa a reduzir, entendeu? Porque tem que tirar a informação e tirar a funcionalidade. Quando você começa a reduzir, você começa... Tipo, não vai ter todas as funcionalidades. Você ainda vai reduzindo. Quando chegar no... É, depende muito. Depois de muito. Depois de muito. Mas é uma parada que a indústria está adoçando. Sim, sim. Eu venho do princípio... Quando você começa com pouca coisa, você tem a tendência de manter aquela pouca coisa. Então, a sua página fica mais limpa e somente com o necessário. Que é o que o pessoal fala. Tem casos extremos, né? Tem casos e casos. O WhatsApp só foi ter cliente da Shopify. E porra, não foi isso. Depois de... Nem tinha. É o que eu estou falando. Assim, até hoje depende do mobile. Até porque depende do mobile. Você tem que atenticar com o celular, no browser, para poder usar o desktop. Então, ainda depende do mobile mesmo. Mais uma enquete para cá. Ontem foi enquete... Google... É, vários devcaches aqui no... O David está virando um conto de devcache em seguida. É, aqui, ó. Ontem foi enquete do Google e Bing. Que o Dudu é o único do mundo que apoia o... Que é adepto do Bing. Uma buyer first. Usar ou não usar? Usar ou não usar? Usar. 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 Usar.